O que você falou, meu cara? Daí eu vou embora. A gente não entendeu. Legal! Vou pegar, foda-se. Espera aí, espera aí. Eu sei, eu sei, eu sei. Ele pode estar em cima. Saiu. Meu amigo. Agora, agora, eu vou tirar o nosso site. Foda-se. Vai, foda-se. Eu vou tirar aqui. Meu Deus, eu tô com muita coisa! é muito bom né ó o que é muito bom né ó o que é tu mano filha da puta e aí ó o varinga é o o o Fala a nota. Mano, cadê meu MP7, véi? Toma cuidado, sai com o carro, viu? Meu Deus. Não morre, Alfa, você tá com muito dinheiro. Contato. Você viu, você viu. Ah, não. Meu Deus. Joga muito. Vamos dirigir, bora. Joga muito. Sim. Joga muito. Como que esse cara não morreu, Lec? Como assim, mano? Relaxa.